Boa tarde a todos que curtem o canal, hoje é 4 de setembro e eu estou aqui na frente desse Ciferal City Max montado no chassi Mercedes-Benz, o OF1722-59. Eu estou aqui para falar de ônibus antigo e como aqui tenho essa unidade aqui do Ciferal City Max, ano em modelo 2007, eu vou postar para vocês um vídeo dele, dando continuidade da minha história, da empresa São Francisco aqui, desde quando eu comecei em 1995, aqui está o Ciferal City Max, vamos para o vídeo. Esse é o Ciferal City Max, montado no chassi Mercedes-Benz, OF1722-59. OF porque é motor dianteiro, a Mercedes-Benz acrescenta 3 zeros para formar 17 mil quilos de peso bruto total, 22 acrescenta 1 zero para formar 220 cavalos, vapor e o barra 59 é o eixo, são 5 metros e 95 de distância do eixo dianteiro ao eixo traseiro, você medindo aqui, da ponta do eixo até o eixo traseiro, está 5 metros e 95 de distância. Como eu falei, eu estou dando continuidade à minha história no ônibus, aqui na empresa de São Francisco, e aqui eu tenho essa unidade, que ainda é em operação aqui no ano de 2021, ano em modelo 2007, fabricado pela Marco Polo, já quando a Marco Polo comprou a Ciferal, né, e aí ela começou a montar esse modelo aqui no chassi Mercedes-Benz, né, com gerenciamento eletrônico de combustível, esse aqui, em conformidade com o CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e aqui, diferente dos outros vídeos, né, dos ônibus antigos, eu estou tendo a oportunidade de filmar ele, né, já que ainda está em atividade aqui na empresa São Francisco, hoje é sábado, 4 de setembro de 2021, e eu estou mostrando para vocês aqui o Ciferal City Max, montado no chassi Mercedes-Benz, também quero dizer para vocês que esse também é um modelo montado no chassi Mercedes-Benz com motorização da série CL900, motorização da CL900 é porque é tipo de motor, né, OM 924LA, ou seja, OM porque é motor diesel, né, 900 é o tipo do motor, né, a designação do fabricante, e LA porque ele é um modelo de motor com turbo compressor e pós-resfriador de ar de admissão, ou turbo cooler, né, como as pessoas conhecem, né, intercooler, essa definição desse motor, OM 924LA, e o 4 no finalzinho se refere aos 4 cilindros, se fosse OM 926 ou 906 seria 6 cilindros, né, porque o último número é o 6, então refere a esse tipo, né, a configuração, como vocês podem ver, chassi longo, né, e está em atividade até hoje, eu vou subir aqui para vocês verem, né, porque ele está bem conservado, ainda vai ser lavado, hoje é sábado, mas ele está bem limpo, né, e bem conservado, o Ferral City Max, vou mostrar a plaqueta aqui para vocês, né, o prefixo 78-7, aqui temos a parte interna, né, essa parte aqui é porque quando chegaram novos, ele era, essa parte era envidraçada, né, pelo lado de fora, mas aí foi colocada uma chapa, né, para ficar melhor, né, na hora de mudar as rotas, né, a linha, né, obrigado por todos que assistem o canal, compartilhem o vídeo, deixem aquele like lá, e o que faltar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, né, vocês compartilhem, obrigado a todos, hoje é sábado, 4 de setembro de 2021, esse ferral City Max, montado no Chassis Mercedes, não é? Obrigado.